Beleza! Legal! Ó, parabéns! Fala aí, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jogos que Valem a Pena! E aí, meu truta! Tudo certo com você, cara? Espero que sim, mano! E é o seguinte, tamo de volta hoje pra gente continuar nossa série do Max Payne! Pra quem não conseguiu acompanhar os primeiros episódios, como de praxe, tá aqui, mano! Só clicar aí e assistir, firmeza? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo! Rapaziada, só recapitulando rapidamente o que aconteceu no episódio passado. A gente derrotou aquele cara lá no navio, eu esqueci o nome dele, mas a gente derrotou ele. Aí a gente teve umas informações que o Puntinelo tava num restaurante. A gente foi lá e era uma puta de uma armadilha daquele safado. Ele botou tudo pra destruir lá, pra derrotar a gente, só que a gente conseguiu ali fazer uns paranauê e escapar de lá. Aí a gente chegou nessa mansão aqui, que é do Puntinelo. Aí a gente chegou aqui e o Max falou que já tinha um caminho aberto pra ele e ele não sabia quem que era. Então, agora a gente vai descobrir quem que foi que deu uma mão pra gente aqui, beleza? Então, bora lá! Vamos ver que ali embaixo já tem alguns presuntos. trocar aqui, pegar uma beretinha, porta abre. Ixi, ixi, tô tomando aqui já. Mal começou o vídeo, eu já morri. Beleza. Vamos ver primeiro o que tem aqui. Na morte, o assassino havia sido promovido a mensageiro. Ixi, tem um... Alguém não havia gostado da hospitalidade do chefão. Alguém com queda para o dramático. Alguém que havia saído de uma cela trancada e passado por alguns guardas armados. Eu pensava em Mona novamente. Só esperava que ela fosse uma jogadora boa o bastante para desistir enquanto ainda estava ganhando. Antes que o trio a encontrasse. É um presuntão aqui com mais tacas nas costas. Beleza. Legal, hein? Ó, o cara já veio cheio das maldades ali com a... Aquela espingarda. Opa! Esses negócios aqui, um barril de gasolina... Barril não, galão, né? Olha lá, olha lá! Deixa ele vir, vamos testar para ver esses plots. Ah, que certinho, moleque! Ai, ai, ai! Foi na veia, mano! Não deu nem chance. Ó, ele veio dando piruleta daqui. Ai, caramba! Filha da mãe, velho! Olha o dano que esse cara me deu. Ah, pelo menos tem... O remédio pra nós aqui. Esperar a minha vida baixar ali, aí a gente já sai daqui já. Enquanto isso, vamos dar mais uma vasculhada aqui. Bom, aqui não tem nada. Filma sombrio, cara! Mano, o que esses caras lá em cima? Não, não! Ninguém vai arrugar o gol. Tarde demais para isso. Ele entra, nós o apagamos. Nem Vinny, nem John, nem Playde ganharão o crédito por isso. Mano, o que esses caras estão falando? Pai! Olha o dano de merda que eu tomei aqui por bobagem, cara. Mano, a pior coisa que eu detesto aqui, velho, é tomar dano de bobeira. E esse aqui põe um dano de bobeira. Ah, olha lá! Outro! Não, vamos voltar aqui. Porque, cara, eu não vou perder vida com um filho da mãe desse aqui. Olha lá, de novo! Cara, vamos ver. Nossa, não tem nem cosca no cara. Também tá aqui a granada tudo errado. Ah, moleque. Agora sim. Como eu disse para vocês, nada que uma granada não resolva. Reduzvinho aqui. Olha. Não demorei muito para encontrar o trio. Ixi. Aqui o trio. Diziam que Lisa Puntinello era meio bruxa. As cartas de tarô sobre a mesa da cozinha combinavam com o ambiente. Não eram meu tipo de cartas, mas eu estava disposto a apostar na previsão feita pela senhora Puntinello. A primeira carta era a torre, talvez significasse a mansão. As coisas ficaram fáceis a partir daí. A carta com o demônio era o dono da casa, e a figura da morte era eu indo pegá-lo. Ainda não. Pegue uma coquinha aí, Max. Mano. O que vai acontecer aqui? Ah, cara. Sabia que ia ter... Cara, eu tomei muito dano. Mano, que estratégia que eu vou usar ali? Cara, eu vou tomar dano. Tem uma porta que podia abrir, né, cara? Se eu conseguisse abrir e pegar eles de longe... Bom, um eu peguei. Beleza. E se eu consigo pegar outro agora? Peguei. Peguei um puta de um tiro na função. Mano, se deu certo ou não deu, cara. Sei que tem um cara atirando em mim ainda lá. Nossa, mano. Tá embrazado esse cara aqui. Olha, o cara não morre, irmão. Foi tudo mais analgésico. Agora complicou, hein? Opa, não foi não, cara. Tem mais aqui, mano. Mano. Se acertira agora em Rodrigo. Ah, moleque. Deitei ele, cara. Também, depois de mil mortes. Um já foi. Me faltam dois. Oh, louco. Falta mais dois ainda. Oh, louco, mano. Que isso, velho? Nas costas. Oh, eu tô com uma metralhadora. O cara tá com uma pistola. E o cara tá me matando. E faltam dois. O absurdo dos grandes. Uh, caramba. Eu apertei o botão errado, velho. Quase que eu salvei em lugar errado aqui. Rapaz, o cara tá embrasado, velho. Saca essa porta aqui, abre. Não. Beleza. Olha o dano que eu tomei aí, de bobeira. Vou voltar lá de novo. Tem um cara ali na... Olha só, velho. Mano, não dá como, velho. Pô, os caras dão dano demais. Pô, os caras dão dano demais. Mais um cara por aqui. Eu tô no sangue de lutar. Eu acho que ele tá aqui no outro andar, cara. Falei. Opa, cadê, cadê, cadê? Opa. Tem um cara ali na perda. Tem um cara ali na perda. Tem um cara ali na perda. Tá com piano aí, Max. Ah, beleza. Ah. Tá escondidinho aqui atrás, velho. Ih, velho, tem que usar estratégia, cara. Tô buscando, mano. Aquele de frente com os caras é pedir pra tomar tiro mesmo. Opa! Um bagulhinho pra nós aqui. Dom, 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 dom. Olha lá! Olha onde que o cara tá! Tá incomplica, né, mano? Peraí, onde que é? É por aqui. Eu quero ir. É um maluco de 12 aqui, velho. Vou atacar onde que ele tá. Olha lá, ele lá, ó. Olha aí. Um aqui agora. O que é isso? Bom, vou atacar. Eu estou atrás da parede. O cara está me acertando, irmão. O que é isso que está acontecendo aqui? Olha aí, filha da mãe Fafado E agora? Pra qual lado? Olha lá, olha lá Tem um cara doidinho pra me pegar ali, ó Vocês viram? Bom, acho que deve ser ali mesmo Porque pelo jeito tá trancado É, tá trancado Mas a porta tá toda coisada Vamos tentar fazer um negócio É lá mesmo Vamos vai, vamos ver quem vai ser melhor de mira, hein Foi eu ou o cara aqui Foi eu, cara Foi eu não Foi ele Pronto, mais um já foi Dois já foram Falta um Boa, Max Tá embrasado hoje, hein, meu brother E aí Vai, 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 vai Vai, vai... E aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai vai entrar mais 30 vezes para entrar uma porta e os cara vai explodir aquilo ali fica vendo a falei na cara velho o louco o cara tá com RPG irmão mano não pera aí vai ter botão errado irmão vocês tá ligado que o cara tá com RPG esperando ali o cara tava com RPG não galera lança a granada irmão e eu saí do meio da explosão ali sem mano olha o titano que eu tomei cara pelo amor de Deus cara eu tô sem granada né se eu tivesse com granada aqui esse mano ia ver eu acho que eu vou tentar fazer vai ser meio arriscado mas é não foi não oi 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 moleque eu só tenho um tiro vamos ver para quem que a gente vai precisar usar em oi nem vou levar ele lá bom agora eu não tenho mais um tiro eu tenho 4 a cascara aqui não é um aí ele não adianta a ele é só chegar fazendo isso Ô, Max, toma um banho que você tá fedendo, meu irmão. Você não toma banho, cara? Uma semana já que você tá correndo atrás dos caras aí, você não toma um banho. Era tarde demais para ela. Olha o presuntão aqui, ó. Muito engraçado, Max. Não saberia dizer se era Mona ou sua irmã. O corpo estava deformado. O maldito pervertido havia realmente perdido o controle. Pela caída ali, me fez pensar sobre o corpo de outra mulher numa outra cama. Me fez pensar em um berço caído. Aproveitado, hein? Pra quem não entendeu, galera, ele tá falando da esposa e da filha dele, tá? E no começo do jogo, elas foram assassinadas. Espin? Quem está falando? Alfredo Urdem, você tem companhia. Um helicóptero armado acaba de pousar nos arredores da mansão. Você precisa se apressar. Quanto mais ação, melhor. Ih! Vou botar contra o helicóptero agora? Beleza. Vence o Lugnaio. Ó! Vence o Lugnaio. Tem outro cara por aqui. Vai lá pra aquela porta. Oi! Olha lá! Eu acho que eu tomei um... Nossa! Ai, ai, ai. Ah, beleza! Legal! Ó, parabéns! Um rodou que eu vi voando ali. Agora eu tenho que saber se o outro foi também. Agora ele foi. Caramba, cara. O trio de pontinello estava acapado. Caga bem, hein? Não, tô enrolado. Do lado da porta, depressa. Ele está atrás de mim. Você precisa se apressar. Rápido! Por favor! Eu podia ouvir pontinello ao telefone implorando ajuda. Ele devia estar se despedindo. Ih, será que a gente vai derrotar o pontinello? O pontinello era um frouxo. Assim que entrei na sala, ele se encolheu como uma ovelha diante dos meus olhos. Não, espere. Eu só estava fazendo o que me mandaram. Não podia recusar. Ela é alguém importante e talvez do governo, não sei. Ele estava tentando ganhar tempo. Eu não podia dar mais chance. É, irmão. Não, eu não contei nada. Ixi, apagaram o cara. E apagaram eu também. Nossa, e eu não sei se eu salvei. Beleza. Não salvei mesmo, cara. Ah, cara. Bom, galera, vou pular aqui que a gente já viu, tá? Beleza? Não, eu não contei nada. Esse cara no susto, velho. Ih, apagaram o pontinello, hein? É, pelo jeito tem coisa grande por trás aí, mano. Vou dar uma vasculhada aqui na mesa dele, ver se acha alguma coisa. Uma pista. Pelo jeito, não tem nada. Acho que deve ser aqueles helicópteros lá que chegavam. Pelo jeito, esqueci. Ah, era mesmo. Olha lá. O jogo acabou, né? Experimente. Rapaz. Eu sabia que quando estivesse em desvantagem, seria a hora de levar outra surra. A bruxa misteriosa era realmente barra pesada. Encrenca de salto alto, uma submetralhadora fumegante nas mãos e um exército de assassinos de aluguel. Que bela surpresa. Acertar dois coelhos com uma caja dada só. Cedo ou tarde, chegaria até você. Senhor Payne, é hora de lhe mostrar os efeitos da minha poção mágica. Seja um bom menino. Eu deveria ter percebido que a Dona Sorte era, na verdade, uma piranha. E que eu estava sem grana para pagá-la. Nossa. Que doideira, mano. Cavalheiros, terminamos aqui. Levem-me para a Conde Steel. Ela havia acabado de me dar uma overdose de Valkyria. Eu podia sentir o fogo verde consumindo meu cérebro. Eles se transformaram em vapor. Me apagaram. Em nenhum momento tive chance. A bruxa havia me pegado da mesma forma que teria feito se tivesse colocado um revólver contra a minha cabeça e puxado o gatilho. As sombras me vestiram contra mim. Rostos feridos, famintos por vingança. Eles conheciam meu ponto fraco e então se aproximaram para o Amate. O piso se tornou um redemoinho de sangue verde. Eu caí. Aparece-se o que é o Amate. Nossa, cara. Então, na verdade, rapaziada, nem era o Pontinello que estava por trás das baguilhas que estavam acontecendo tudo ali. É aquela véia aí, mano. Essa véia maldita aí. Ela que estava por trás aqui. Então, vocês viram? Ela apagou ele e ele estava meio que sendo subornado. Sendo subornado, não. Ele estava sendo chantageado a fazer coisas que ela estava pedindo para ele ali. Então, na verdade, quem estava por trás é aquela velha lá. Vamos ver agora o que vai acontecer aqui. Vamos ver, cara. Ele está dopadão. Provavelmente deve ser algum outro labirinto e eu acho que é isso mesmo. Marcos, é você? Vamos ver. Marcos? Onde está você? Marcos? Por favor. Eu estou aqui. Não, por favor, Marcos. Não. Sinta muito. Não, Marcos. Por favor. Não. Que brisa, cara. Onde está você? Marcos? Por favor. Beleza. A carta estava me encarando. Havia algo estranhamente familiar na carta à minha frente. A caligrafia era cheia de belas curvas. Você está em uma história em quadrinhos. A verdade dividiu minhas ideias. Uma luz verde muito forte fez desaparecerem as mentiras. Todo o meu passado estava fragmentado. Imagens fixas, palavras penduradas no ar como balões. Mas eu realmente estava em uma história em quadrinhos tão divertido quanto o inferno. Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar. O pessoal não está tocando também. O barman brilha e seus sonhos necromantes se curvam. Ele canta covardemente, muito perto das constelações dos seus crânios raspados. A praga dela não era estranha. E agora é uma chuva de cílios. A cidade não tem recebendo os ventos. O barman brilha e seus sonhos necromantes no ar como balão brilha e seus sonhos necromantes. Informações sobre armas vagavam pelo ar e eu as olhava de relance. A repetição incessante do ato de atirar. O tempo ficando mais lento para mostrar meus movimentos. A sensação paranoica de alguém controlando cada passo meu. Eu estava em um jogo de computador tão divertido quanto o inferno. Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar. É perigoso. Quebra da quarta parede foi bem bolado isso aí. Ficou bem da hora, cara. Não perca o controle. É Valkyrie, é a droga. Pare com isso. Procure se lembrar. Era uma conversa estranha. Uma brincadeira de mau gosto. Alguém recitando um blá 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 insano. Eu não podia compreender nada. Mas tinha uma sensação fortíssima de déjà-vu. A voz das chamadas parecia estranhamente familiar. Cara, ele está tão brisado que ele está refazendo a cena de novo. Vocês viram ali que em vez de ele estar com o telefone no gancho, não, na orelha, ele estava com a arma dele. E antes foi que a história em quadrinho, né? Remetendo a quando conta a história, que é em quadrinho. E depois a um jogo de computador, cara. Ele via as armas lá, mano. Foi bem bolado isso aí, cara. Ficou bem interessante. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Ficou bem legal isso aqui, mano. Beleza. Uma escada aqui não leva a nada. Mete pena essas velas aí, Max. Ah, mano. De novo isso aqui, velho. Ih, eu vou ter que pular lá, ó. Tomara que eu acerte o pulo aqui, viu? Boa, Max. Boa, Max. Acho que é pra cá. O som ficou mais forte pra cá. Beleza. Que pulo bom que você deu aí, hein, brother. Mano, eu tenho uma raiva dessas partes, cara. Que vocês não fazem ideia. Boa. Depois de meia hora, eu consegui passar daquele lugar. Opa, acho que eu tô chegando, hein. Chegando, chegando. Chegando, chegando. Vai, Max, acerta um pulo aí. Ai, cara, tá... Ah, eu vou ter que matar eu mesmo agora. Beleza. Beleza. Max, algo aconteceu no escritório hoje. Max, algo aconteceu no escritório hoje. Uma mensagem estranha? Algo sobre vikings? Querida, preciso correr. Você pode me contar tudo hoje à noite. Tenha um bom dia, querido. Os buracos de bala eram como rubis em seu peito, o sangue brilhando sob sua pele de marfim. Ela era tão linda. O assassino estava sorrindo. A carne de anjos condenados. Lentamente, o pesadelo verde desapareceu, deixando manchas escuras em minha alma, que jamais desapareceriam. Eu me sentia como morto. Estava tremendo. Acordei suando frio, enjoado e cansado até a alma, deitado na poça do meu próprio vômito. A bruxa disse, leve-me para Cold Steel antes de todos enlouquecerem. Era uma pista, a única que eu tinha. Demorou uma eternidade para que eu rastejasse de volta a posição de homo erectus e pusesse o pé na estrada. Mas quando o fiz, fui direto para a fundição Cold Steel fora da cidade. Lá havia bastante ação para uma noite congelante de inverno. Caminhões indo e vindo, homens correndo. Eu levava vantagem sobre a bruxa misteriosa. Ela pensava que eu estava morto. Não sabia meu respeito. Eu estava entrando. A viagem cansativa conseguiu me deixar estressado. Com a adrenalina passando pelas minhas feias doloridas. Cambaleando sobre o teto do moinho, com neve e vento selvagem. Eu era um ninja. O poder de Shaolin estava ao meu lado. Eu não podia enganar ninguém. Na melhor das hipóteses, eu era o super-homem dopado com criptonita. Prestes a cair pela clara boia até o lugar onde tudo acontecia. Uma área industrial semi-abandonada no meio de parte alguma. A fábrica era uma fachada perfeita para qualquer tipo de atividade ilegal. No centro da estrutura, o metal derretido borbulhava e fervia como uma poção de bruxas. Vermelho com gama. Só o ar aqui, né? E é isso aí, galera. Você viu aí, mano? Doparam ele de novo, cara. Ele teve de novo aqueles pesadelos que ele teve já nos episódios anteriores. Mas ele ainda conseguia lembrar que ela tinha falado que tinha ido para a fundição Cold Steel, cara. Mas a gente vai dar continuidade nesse episódio no próximo vídeo, tá, galera? Então, ó, espero que vocês tenham gostado, cara. Foi bem da hora o vídeo hoje. Passei umas raivas aí, morrendo toda hora, cara. Tive que usar umas estratégias ninjas ali, igual ele falou que ele é um ninja. Tive que usar umas estratégias ninja. Mas é isso aí, cara. Obrigado por você acompanhar o vídeo aí, mano. Valeu mesmo, hein? Tamo junto. Aquele abraço. E é o seguinte, cara. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal. Prazer, eu me chamo Rodrigo. E aqui sempre tem jogos que vão rodar em qualquer computador, cara. Independente do computador que você tenha aí, a proposta desse canal aqui é mostrar pra vocês que tem um computador simples. Eu também tenho. Igual o meu aqui. Que é possível jogar jogos divertidos nele. Demorou? E galera, eu também tô trazendo bastante conteúdo de jogos pra celular, cara. É um conteúdo bem legal também. Tem bastante gente que gosta de jogar no celular. Então é um conteúdo que eu também estou trazendo aqui pro canal, beleza? E também tem as nossas séries, mano. Tem aqui a do Max Payne, que a gente tá jogando. E a do Jusceiro. Eu acredito que a do Jusceiro já estamos caminhando pro final. Então, não percam, hein, galera. Ative um sininho aí pra não perder nenhum vídeo novo, fechou? E galera, quem quiser me acompanhar, minhas redes sociais estão aqui na descrição. E tá aqui embaixo também, aparecendo aí na tela aí. Quem quiser pode me seguir lá. Demorou? Tem bastante conteúdo sobre o canal lá. E lá no TikTok eu tô postando bastante coisa sobre games, tá? Então, se você tem TikTok e você gosta, lá no meu perfil do TikTok tem bastante coisa relacionada a games lá, beleza? Tem umas dicas da hora lá, cara. Acompanha lá, mano. Então, ó. É isso aí, galera. Obrigado mesmo, hein. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.